Abertura Abertura Bosso poty Bosso bestia Wygarnia wszystko Łada Piękna bestia Wow, bokiem Não, não precisa dormir. É muito alto, Stas. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Tem um bom lindinho. Assim como o tmai! É muito bom. Mas é muito bom. A gente vai lá atrás, né? A gente vai lá atrás, né? A gente vai lá atrás, né? O que é isso? E aí, você se chama de trasezão de alguém, por quê? É isso? Não. Por quê? Ah, não. Ah, não. Ah, não. É isso. É isso. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 A gente vai se mostrar. A gente vai para o que? Do chiquitu ou do tipo? A gente vai ter o chiquinho. A gente vai ter ido. A gente vai ter que ir ao lado. A gente vai ter que ir ao lado. No... Mera! Mera! O! Co? O! Co? Amorim! Porfita a sianca! No co? Tu não joga classe! E... Poder de? Está itio novamente! Olha! Para que saia na perna... Segunda pafina! Pega é a Staturataθor. Fis Baby... 10 minis... O que você achou? Sim. O que é? Gente é um choque. Poi. LMF Max